Rapaziada, é o seguinte, a gente já chegou já tem um tempo, mas estávamos esperando o que? Ficar um pouco mais tarde, porque dizem que coisas bizarras começam a acontecer, mas a partir desse horário é sim. Então, já estávamos preparados pra subir na igreja, abandonada. Vamos lá? Vamos, né? Bora, amor. Matamos aqui? Bora. Então vem, vambora. Vocês estão conseguindo ver mais ou menos a igreja? Estão vendo um pouquinho da lanterna? Já tá escurecendo, mano. Daqui a pouco vai ficar tudo escuro. Olha isso, mano. Olha ali em cima. Só a cruz acesa, mano. Olha isso, mano. Caraca, sai um morcego dali agora. Calma. Calma, tem que tentar subir aqui, ó. Nesse barranco. Dá pra subir aí, meu bem? Dá. Boa. Boa. Nossa, nossa. Que isso, velho? É, a terra é muito fofa ali. Meu Deus do céu. Olha isso, rapaziada. Tá dando pra ver lá dentro, mano. Deixa eu ver. O que tem lá dentro? Caramba, mano, é muito grande. Deixa eu dar um zoom. Caraca, dá pra ver lá dentro, mano. Mano, mas sabe o que é pior? Dá pra ouvir que daqui, tipo, não tem nem... Meu Deus. O que que bateu nessa porta? O que que foi isso? O que que é isso que bateu na porta, mano? Oh, juro. Que barulho foi... Será que foi ali em cima? Oh, mas é alguma coisa que não voa. Porque, olha. Se não, sairia ali por cima, ó. Olha a grossura dessa porta, mano. Desse negócio. Véio, tem uma porta do lado, amor. Que céu, mano. A gente ia ter uma... Isso não é normal, amor. Ali tem outra porta, gente. Meu Deus, um morcego passou ali. Você ouviu o barulho também? Ouvi. Olha ali. Deu um barulhaço. Cadê? É, ué. Tá ligada. É, é o que eu acabei de mostrar. Vini, que que foi? Uma janela que dá pra ver lá dentro? E você viu o que que tá lá? Que bicho que é que tá lá? Que bateu na porta? Não vi, mano. Você viu que tem outra porta na lateral? Eu vi que tem outra porta na lateral. Eu te vi pelo outro lado, pela greta aqui. Pois é, eu achei que você tava lá de dentro. Eu achei que você tava até precisando de ajuda. Olha essa. Deixa eu ver. Meu Deus. Tem uma janela. Calma. Deixa eu ver. Olha a senhora aí. Caraca, rapaziada. Mano, aqui dá pra ver lá dentro certinho. Tem um negócio aqui. Aonde? Aonde? Ali dos lábios. Tem várias coisas aqui e aqui, ó. Aonde? Essas coisas de concreto, sei lá o que que é. Construção. Mano, que isso? Estranho, velho. Olha isso. Olha pra lá. Não dá pra ver mais pra lá, velho. Ô, quem tá aí? A gente tem que tomar cuidado porque alguma coisa tá aí dentro. Alguma coisa. Isso é fato. Bateu na porta. Rapaziada, pessoal. Deixaram o portão aberto. Vou aproveitar e entrar. Quem já tá me vigiando? O Simba, mano. Simba já tá de olho. Calma, Simba. Sou eu, tá? Sou eu. Breno, relaxa, tá? Não precisa fazer barulho, mano. Não tem ninguém na varanda também, tá vendo? E aqui na frente também não. Vamos subindo devagarzinho. Porque se aparecer alguém do nada, já vai me ver de cara, tá ligado? Calma. Olha, olha ali. Tem gente ali. Vocês tão vendo? Vocês tão conseguindo ver? Isso daqui é uma pessoa. Meu Deus. Eu vou passar pra lá. Passei, 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 rapaziada. Nossa senhora, tá difícil. Mano, vocês não tem noção. Eu não sei como que eles vão me ver agora, de verdade. Meu Deus do céu. Não tem lugar. Eu ia pro estúdio, né? Que é ali embaixo. E vocês viram que tem gente ali. Tem uma maquiadora, maquiando alguém ali e tal. Quem deve fazer alguma cena e tal. E, tipo, no que eu subir, tem mais duas pessoas. O Reinaldinho, não faço ideia de onde tá, tá ligado? Deve estar lá no quarto dele. Mas como é que eu vou passar pro quarto dele sem que ele me veja? Vou tentar já. Ah, é... O que que você tá fazendo aqui? Dentro do banheiro. E como que você tem dor sem ninguém dizer? É... É porque eu precisei usar o banheiro. Ah, mas nem era pra você tá aqui hoje? Não. Não era? Não. Você tá... Hoje é a gravação. Eu, o Reinaldo e o Luiz na produção. Talvez só a minha e vai. É, eu acho que eu acabei... Você é feriado em Belo Horizonte, hein? Você tá falando sério? Sério? Você levantou da sua cama à toa. É... Tá, Larissa. Tá, vou confessar então. Era pra eu passar o dia aqui inteiro, entendeu? Espionando vocês, vendo tudo o que vocês estavam fazendo. Ah, perdeu cedo, né? É, perdi cedo, né? Era pra pelo menos passar... O único banheiro que a gente tem pra usar. Você vai se esconder nele? Larissa, mas tem banheiro lá dentro da casa. Vários banheiros. É, mas você sabe que a gente fica gravando aqui em cima, fora da casa. O banheiro que a gente mais usa é esse, né? Ah, meu Deus do céu, mano. Aí, não tem medo de se esconder aqui dentro. Você deu muito mole. Chegamos aqui já pra entrar no porão, né, meu amor? Sim, eu tô nervosa. É essa porta aqui, ó. Abrindo essa porta, a gente chega no porão. Eita. Vai lá, meu bem. Ah, vai primeiro. Ai. Olha isso, mano. Olha a entrada pro porão. Tá preparada, meu amor? Não tá preparada? Vamos lá. Olha isso, tá chovendo e tá dando pra ver as gotas. Vem com cuidado, tá? Ai, ai. Nossa, foi mal. Tinha um degrau meio solto. Tô com a luz aqui no porão, só pra vocês terem uma noção de como ele é. Olha isso, cara. Tudo abandonado, velho. Essa luz aqui tá ajudando bastante. Isso aqui não é uma lanterna, tá? Caramba, quando essa luz tá na minha cara, eu não consigo ver nada, mano. Fica tipo assim, ó. Desse jeito. Vocês tão vendo alguma coisa? Pois é. Com a luz fica bem melhor pra gente ver. Não, eu tomei um susto com você, meu amor. Eu tô fazendo assim, por um suibixo. Ah, relaxa, meu bem. Pelo amor de Deus. Eu tô de chinelo, pra você ter uma ideia. Vamos explorar esse porão e vamos tentar encontrar o melhor lugar pra gente armar a nossa barraca provisória. Fechou? Eu estico assim, ó. Coloca o tijolo. Nós, foi útil? Pô. Vem aqui. Tá ficando bacana. Tem alguma coisa de dentro, não, né? Olha só, meu bem. Como é que tá ficando o negócio. Uh. Olha isso, rapaziada. Estou dentro da nossa barraca. Ai, meu Deus. Eu tô improvisada, mas tipo assim, eu acho que vai funcionar. O que você acha? Eu também acho que vai funcionar. Temos comida, temos filme, temos tudo, cara. É, acho que a gente não vai poder assistir o filme, não. Aqui não pega sinal. Aqui é completamente isolado, esqueceu? Pior que é verdade. Não temos sinal de internet aqui, rapaziada. Ah, véi, sério mesmo. A gente tá agora completamente desconectados do mundo, véi. Que isso? Que isso? O barulho lá fora. Ah, meu bem. Foi um barulho no porão. Que isso? Fora da barraca. Meu Deus do céu, meu bem. Ah, meu bem. Meu bem, olha lá o que foi, uai. Como assim? Olha lá. Meu Deus do céu, que barulho que foi. Deve ter sido algum bicho, peraí. Gente, eu confesso que eu também tô bem apreensivo com esse barulho, mano. Não faz sentido ter dado um barulho, mano. Deve ter algum tipo de bicho aqui, por aqui, tá ligado? Tipo algum animal. Será que foi aqui dentro desse monte de amontoado de coisa antiga? Olha o tanto de coisa velha aqui, mano. Olha, parece uma caixa registradora. Eu já mostrei isso aqui outras vezes, tá? Meu Deus. Meu Deus. Teve outro barulho. A Natália tá lá, ó. Não sei se estão conseguindo ver uma luz ali dentro da barraca. E o barulho foi mais profundo lá. Eu vou lá porque você foi um bicho, mano. Sei lá, a gente não vai conseguir dormir enquanto eu não ter certeza que isso é um bicho, tá ligado? Um animal que entrou aqui e sei lá, mano. Tá assustado com a gente, tá ligado? Ai, velho, que lugar estranho, mano. Pra que eu resolvi também passar a noite aqui do nada, velho? A Natália tá aqui. Amor, tá tudo bem aí? Tá, tudo bem. Você ouviu o barulho de novo igual eu? Ouvi. Pois é. Pior que aí tem um monte de coisa amontoada, mano. Um monte de coisa meio jogada, tá ligado? Olha que bizarro. Que isso? Que isso? Eu vi alguma coisa passando ali, mano. Pode ter sido um animal, mas é grande, tá, amor? Eu vou lá olhar o que que é, eu não sei, mas alguma coisa passou ali. O negócio passou simplesmente daqui pra lá. Então provavelmente tá lá. Olha isso, mano. Não tem nada aqui, velho. Deixa eu ir lá, mas a Natália... O que que é isso? O que que é isso? Eu te vi. Eu te vi. Pode sair daí. Pode sair daí que eu te vi. Tem alguém aí. Pode sair daí que eu vi. Eu sei que você tá aí, não tem mais pra onde você correr, não. Amor, você não viu ninguém aqui passando? Você tá falando sério? Tinha uma pessoa aqui agora, ó. Tava bem aqui, ó. Pega o que a gente puder aí. Pega tudo que você puder e vamos embora. Pode ser? Deixa essa barraca aqui e, sei lá, amanhã, durante o dia, a gente volta aqui pra buscar. Pode ser? Vamos lá, a gente vai ter que correr, tá? Saindo da barraca, a gente vai correr. Isso, pega tudo. Pega tudo que você puder. Um, dois, três, vamos. Vem. Vem. Vai. Corre. Corre, corre, meu bem. Pode estar atrás de você, pode estar atrás de você. Vai, 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 vai. Chega aí na praia. Meu foco agora é encontrar um lugar pra eu ficar. Olha só, rapaziada. Eu tava pensando em simplesmente ficar aqui nessas rochas. Porque eu tô perto do mar, mas ao mesmo tempo eu não estou no mar. Eu estou nas rochas. E também não vou ficar cheio de areia o tempo inteiro e tudo mais, tá ligado? Até porque a areia tá bem quente. E aqui, ó, eu tenho uma área muito boa que eu consigo ficar tranquilamente, sem precisar ficar na areia, tá ligado? Então pera, deixa eu andar aqui, subir aqui, pra cá. Uou, encontrei um belo lugar. Acho que aqui é um bom lugar pra eu ficar. Inclusive aqui tem uma espécie de sombra, olha só. Eu posso muito bem tentar ficar aqui, né? Deixa eu tirar aqui minha mochila e deixa eu tentar entrar aqui nessa pequena sombra. Vem pra cá a mochila. É. Não tem muito espaço aqui não, mas mano, eu tô na natureza, né? Eu também não posso ser tão exigente assim. Depois de escolher um lugar pra ficar, chegou a hora do almoço. Olha isso, rapaziada, olha o lugar que eu encontrei, mano. Eu acho que aqui vai ser um bom lugar pra almoçar, tá? Olha só, rapaziada. Posso me sentar aqui, ó, tô me sentando nessa pedra tranquilamente. E aqui eu tenho uma mesa pra eu conseguir almoçar. Eu acho que a minha ideia foi boa. Deixa eu pegar minha mochila aqui agora e já preparar o meu almoço. Olha só, rapaziada, aqui tá meu almoço. Ai, meu Deus, não cai não, tá na minha mesa. O mar, inclusive, tá chegando perto, mano. Eu não sei se essa é hora de maré alta, mas tomara que não invada aqui o meu almocinho, tá? Ah, pera aí, mano, um minutinho. Vamos pegar aqui um salgadinho. E bon appétit. Eu achei aqui uma poça, ó, onde eu posso lavar minha mão. Quilo. Que boa. Agora eu acho melhor sair daqui porque tem uma onda gigantesca chegando, mano. Calma, calma, calma. Ah, 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 olha isso. A poça que eu lavei minha mão aqui, mano, encheu de água de novo. Mano, eu tô fazendo um negócio aqui que eu nunca fiz na minha vida, mano. É escalada mesmo, tá ligado? Lá, cheguei, cheguei. Beleza. Aqui agora, mano, eu acho que eu posso simplesmente me deitar e deixar o tempo passar. Agora são mais ou menos umas três horas da tarde. E eu acho que se eu me encostar aqui atrás, por exemplo, eu consigo pegar uma água aqui na minha mochila e me hidratar enquanto eu vejo esse mar maravilhoso. Ai, a água é muito bom. Bebam água, viu? E é muito importante. E olha a vista que eu tenho enquanto eu bebo água, mano. Que vista maravilhosa, velho. Confesso que depois do almoço dá até um soninho. Esse sol não é muito bom pra dormir, não, mas enfim, tá me dando um sono aqui tomando essa água aqui nessa vista. Depois de cochilar por algumas horas... Rapaziada, eu acho que eu dormi muito. Mano, agora que eu tô parando pra pensar. Ai, não me engano. Essa minha cama foi boa até um certo ponto, mas já tá ficando de tarde. Olha isso. Na verdade, já deve estar no final da tarde. Mano, eu tô pensando no seguinte. Vou colocar minha mochila aqui no chão por enquanto. Porque agora eu vou entrar nesse mar, mano. Bora entrar no mar! Tá, agora chegando aqui, mano. Olha! Tinha um biscoitinho dentro dessa mochila. E não foi aquele que eu coloquei. Provavelmente esse biscoito já tava aqui tem um bom tempo, tá ligado? Não tem problema se eu comê-lo agora, tem? Só um pedacinho, acho que não faz mal a ninguém. Sério, a outra vez que eu comi foi no almoço. Então agora no final da tarde tá na hora de tomar um café da tarde. Nada melhor do que um biscoitinho, né? Depois de algum tempo, a noite chegou. Rapaziada, é o seguinte, tá de noite. Já tá de noite, os grilos já tão cantando e tudo mais. Mano, eu acho que eu tenho que achar um lugar pra eu dormir, pra falar a verdade. Passar a noite aqui na praia, com certeza, vai ser uma das tarefas mais difíceis de todas. Cara, sinceramente, tô vendo aqui, mano, eu acho que aqui é um lugar bom pra eu dormir, ó. Tá vendo que tem esse lugarzinho mais afundado? Eu acho que se eu conseguir ficar aqui, eu consigo dormir tranquilamente, fazer uma cama e ainda fico ouvindo o barulho do mar, mano. Dormir aqui com o som desse mar vai ser uma delícia. Beleza, rapaziada, ó. Tô pegando aqui na mochila a toalha, né? Que eu trouxe, é uma toalha que eu trouxe justamente pra me secar, se precisasse e tudo mais. Só que eu acho que eu vou usar essa toalha pra fazer uma espécie de cama, pra eu conseguir deitar em cima, tá ligado? Eu acho que vai ser muito mais confortável. Vamos lá, tu coloca aqui. Mano, eu acho que aqui é um bom lugar pra eu tentar dormir. Ai, não tá tão confortável quanto eu achei que ficaria. Mas pelo menos, mano, eu consigo ver o céu estrelado e ouvir o som das ondas quebradas. Ai, boa noite, galera. E amanhã eu volto com vocês. Concluí nesse desafio com sucesso. Estava dormindo nas pedras quando acordei com um barulho assustador. Rapaziada, é o seguinte. Estava dormindo, mano. Só que um barulho muito forte acabou de acontecer ali atrás. O problema, mano, é que aqui atrás de mim só tem essa ponte meio abandonada e uma espécie de floresta, tá ligado? Sério, se eu não for lá ver o que é, eu não vou conseguir dormir aqui. Não vou conseguir dormir tranquilo sabendo que tem alguma coisa ali atrás. Eu vou lá. Eu vou lá, vou analisar o que que é isso. O que que fez esse maluco? Rapaziada, olha só. Tô andando aqui, chegando num lugar. Sei lá, mano. Parece uma espécie de turma, tá ligado? Não sei se o barulho veio exatamente daqui, mas é bem estranho. Tá, tô andando aqui agora. Inclusive, o vento começou a ficar muito forte. Nossa, o vento tá muito forte. Muito forte mesmo. Mas tudo bem, vamos continuar andando aqui. E, mano, pelo visto, não tem nada. Talvez eu tenha escutado alguma coisa que não existe. Sei lá. Tem um coco ali. Mas tirando isso, agora é só mato, mano. Só mato mesmo. Tipo assim, o mato que tem aqui atrás da praia. É, rapaziada. Realmente, acho que não sei nem se o barulho veio daqui. Melhor eu voltar a dormir, porque onde eu tava pela... Que isso? Que isso? Eu ouvi um barulho. Eu ouvi um barulho nesse mato, mano. Quem tá aí dentro? Pode sair dessa moita aí. Quem que tá aí dentro? Ai, mano. Sério, eu não quero ficar aqui. Não quero ficar aqui. Rapaziada, eu acho que eu vou desistir desse desafio. Não vou dormir aqui. Porque, mano, tem alguma coisa lá naquele mato. Amor, eu tô com uma pulga atrás da orelha. Uma pulga? Vamos tirar. Calma, calma. Não é uma pulga de verdade. É porque, na verdade, eu tô um pouco desconfiado da Lívia. Meu bem, como assim desconfiada? Recentemente, eu tenho percebido que a Lívia simplesmente não quer mais dormir no nosso quarto. E ela simplesmente tá querendo dormir só no quarto dela que ela tem aqui embaixo. É, mas era pra ela queira dormir lá? Não é isso, meu bem. Eu falo porque é o seguinte. Você não acha um pouco estranho que ela queira só ficar dormindo no quarto sozinha e não queira que a gente fique vendo nada do que tá acontecendo? Aí já faz sentido. A porta dela só vive fechada. Eu acho que ela pode estar escondendo algumas coisas ali dentro. Eu tô pensando em passar a noite lá dentro sem ela perceber. Beleza, galera. Acabei de entrar no quarto da Lívia. E por enquanto, mano, o quarto tá assim, tá ligado? É isso. Mas eu preciso encontrar basicamente um lugar pra eu passar a noite. E ela não pode perceber que eu tô aqui. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Tá, tem algumas roupas, algumas toalhas. Não tem muito lugar pra eu ficar, né? Mas peraí. Se vocês forem reparar, se não tivesse essas gavetas, eu conseguiria muito bem ficar nesse espaço, nesse quadradão gigante aqui, tá ligado? E aí basicamente era só ficar com uma gretinha da porta aberta. E aí eu ia conseguir ver tudo que a Lívia estivesse fazendo aqui no quarto. Eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Beleza, rapaziada. Já tirei aqui as gavetas. Já coloquei no outro quarto. E agora, mano, já tenho o lugar onde eu vou passar a noite. Agora eu vou fechar aqui a porta. Que aí vocês conseguem ver que eu tô simplesmente dentro do guarda-roupa, mano. Algum tempo depois... Rapaziada, eu acho que a Lívia tá vindo. Tá vindo dormir, tá vindo dormir. Ela falou, finalmente eu tô sozinha. Mano, ela já veio correndo e tá feliz por estar sozinha, tá ligado? E já deitou na cama dela e tá mexendo no celular, tá? Eu tô muito curioso pra ver o que ela tá assistindo no celular, mano. O que ela tá fazendo, mano? Ela largou o celular. Vai dormir, será? Ela tá entrando agora. Entrou, entrou embaixo da cama, da coberta. Mano, eu acho que ela tá fazendo uma cabaninha, tá ligado? Ela simplesmente começou a brincar de cabaninha no meio da noite. Mano, ela tá brincando. Ela tá se divertindo. Falando que tem uma fera gigante. Olha lá, ela tá falando que tá segura dentro da cabana. Mano, ela tá se divertindo. Ela tá simplesmente se divertindo dentro da cabana sozinha, tá ligado? Isso é legal, porque, tipo, ela simplesmente não precisa ficar só no celular pra se divertir. Ela consegue se divertir com a imaginação. Olha, não, mano. Ela tá falando que tá tranquila e a fera tá lá fora. Ela tá fingindo que tá no meio do mato. Olha lá, se divertindo. Ih, cansou de brincar. Ué, ela cansou de brincar. Ai, meu Deus. Fecha, fecha, fecha. Eita. Onde que ela tá indo? Ela apagou a luz. Eita, ela apagou a luz e foi dormir, mano. Olha lá. Caraca. É. Pelo visto, era só isso, né? Mano, agora eu quero ver como que eu vou dormir dentro desse guarda-roupa. Mano, pra vocês terem uma ideia, aqui em cima tá cheio de pó. Quando eu balanço, cai pó, olha só. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia, é feliz. Achê. Ai, meu Deus. Mano, acho que ela ouviu. Acho que ela ouviu. Ela ouviu. Ai, meu Deus. Não, não, não. Deixa eu fechar, deixa eu fechar. Eu acho que ela ouviu, mano. Pra que que eu fui fazer isso? Tomara que ela não me encontre. Não, 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 não. Ah, não, mano. Você me achou, Olivia? Eu achei. Eu tava escondido aqui dentro do guarda-roupa. Surpresa. Era pra fazer uma surpresa. É, tá cheio de pó. Deixa eu sair daqui. Eu tava fazendo uma surpresa pra você aqui. Bem aqui dentro do guarda-roupa, sabia? Ah, mas como assim surpresa? O que você tava fazendo aí debaixo? É, uma surpresa. Eu tava querendo ver se tinha um outro quarto dentro do guarda-roupa. Ah, eu tô achando isso muito estranho. Tô achando que você tá me espionando. Não, eu não tô espionando, não. Quem disse isso? E ainda, eu tava assistindo seu canal uma hora. Você tava assistindo o vídeo do meu canal? Sim. Ah, nossa. Então é isso que você faz de noite aqui no quarto.